Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise da Engie, tá? Que veio com o resultado um delta mais pressionado, a gente vai entrar ali nos... Opa, empolgou aí. A gente vai entrar ali nos pormenores, de qualquer forma, já deixo bem claro que ficou bem interessante essa análise porque saíram inúmeras notícias bem interessantes ali com relação à entrada e operação de algumas partes da empresa que justamente ajudou ali a essa análise ficar um pouco mais completa dado que saiu o pós-resultado, né? A operação é uma operação de infraestrutura energética, tá? Então, assim, entra ali a TAG, transporte de geração, geração de energia, transmissão de energia, trading de energia, comercialização, e a TAG ali, que é uma outra expansão, né? De transporte associado a transporte associado de gás, que transporta ali gás natural, tá? Então, assim, tem toda uma operação consideravelmente diversificada, a gente acompanha há bastante tempo, então, assim, não faltam análises aqui embaixo para ver toda a operação na descrição. O resultado, como eu disse, um delta pressionado, tá? Em parte por questões não recorrentes, que a gente vai entrar mais a fundo, e em parte pela correção monetária de contratos pelo GPM, que, como todo mundo sabe, cresceu ali de forma muito agressiva nesse período, tá? Ainda assim, um operacional financeiro sólido, a gente vai explicar isso no Dilligence, tá? Continuamos aí acompanhando possíveis efeitos da crise hídrica, que foi algo bem citado a fundo no trimestre passado, no vídeo do primeiro trimestre de 2021, até o momento está contido, eu vejo ali como os efeitos aí que temos de negatividade por causa da crise hídrica como muito controlados nessa questão aqui, né? Inclusive, foi falado pela empresa, que, e aí só citando o caso de, não estou dizendo que vai acontecer nem nada, mas se tivesse por algum motivo racionamento, você tem ali, por conta do governo, um controle efetivo do consumo de energia, o que acaba ajudando operações geradoras, né? Então, não seria nem propriamente o fim do mundo para esse tipo de operação. Isso daí vale a pena levar em consideração, não por ser um movimento negativo para a operação industrial, não quer dizer que vai afetar todo mundo de forma muito negativa. Aqui, por exemplo, seria um ponto que controlaria ali a demanda pela energia que parte considerável aqui hídrica, justamente possibilitando que não chegasse ali nos finalmentes de não ter mais água nas geradoras e por aí vai, tá? Então, só para, na verdade, um comentário aberto aí, tá? Antes de entrar mais a fundo, a gente teve novidades pós-resultado, que era o que eu estava falando no começo, tá? A gente teve a venda da Jorge Lacerda fechada, o que é bem positivo. Eu, justamente, queria, há bastante tempo já venha comentando a saída das operações de termoelétrica, tanto Jorge Lacerda quanto Pampassu, a Pampassu mais recente, então, não tão problemática, mas a Jorge Lacerda já mais antiga, tá? E outra, são operações alimentadas ali por cavão, que não é propriamente, não faz sentido hoje em dia, né? A Campo Largo 2, completamente operacional hoje em dia, também bem positivo, tá? E por terceiro ponto, aí o início da operação comercial efetiva ali da Gralha Azul, ali de transmissão no Paraná, tá? Então, uhul, a Gralha Azul, ele teve algum nível de atraso por algumas questões questionadas na Justiça, nada problemático, a gente resolveu, tempos atrás foi explicado aqui, tá? Então, a gente vê ela justamente começando a operar ali. A política de comercialização de energia ajuda na mitigação de risco hídrico, tá? Isso porque a empresa tem uma parte descontratada para esse tipo de cenário, justamente viabilizando aí uma maior capacidade de lidar com intempéries, com problemas intermitentes que possam acontecer, tá? Como comentado em inúmeras análises anteriores, esse é o momento justamente que mostra o lado positivo do que parecia algo indiferente, que é justamente aquela parte do portfólio ali de energia prevista a ser gerada sem contratação, tá? Eu continuo vendo aí o período pressionado à frente, como via no primeiro trimestre de 2021 e se confirmou aqui nesse caso, tá? É não apocalíptico, mas o acompanhamento se faz importante porque a operação está passando aí por algumas questões aí, justamente, pressão por índice inflacionário, que eu não vejo como estrutural e de longo prazo, mas de qualquer forma afetando negativamente a operação nesse meio tempo, tá? E a crise hídrica, que de fato é algo mais pontual e muito vinculado a esse setor, né? Seguimos então com a continuidade da tese de investimento, a abertura das operações em expansão na tela, tá? Mão no teclado aí pro pause, pra quem quiser entrar nos detalhes, porque eu vou comentar aqui, não pretende perder muito tempo aqui, até porque tem na apresentação do RI, pra quem quiser, pra leitura, né? Na apresentação do segundo trimestre de 2021. Campo Largo 2, eólico, agora completa, como comentado antes, ali alguns dados da época que foi feita a teleconferência ou apresentação. Santo Agostinho, também eólica, dados aí na tela, tá? Na sequência temos Gralha Azul, transmissão e agora também já em operação, tá? Um outro ponto aí, uma outra operação, a novo estado também de transmissão, que teve um acidente recentemente, né? Recentemente, assim, pra... Durante o segundo trimestre, com a apuração aí das causas e medidas a serem tomadas, tá? Com relação a esse acidente, no que se refere justamente ao acidente ali que foi causado, foi sofrido por uma empresa contratada, tá? Então não era propriamente a operação da Engie em si, era um terceirizado, tá? Não deve ter consequência relevante financeira, como comentado na teleconferência, mas pode atrasar levemente o início das operações do novo estado dentro daquela gordura operacional que tinha sido feita ali justamente pra poder queimar caso alguma coisa acontecesse. Então a operação já tava justamente, como sempre, previdentemente ali, se precavendo e deixando ali uma gordura operacional justamente pra poder, caso aconteça algo assim, não ter ali que... sair dos planos de forma muito agressiva, tá? O início da avaliação de Paracatu e Floresta agora na tela, tá? Projetos fotovoltaicos, ou seja, vinculados à energia solar, tá? Isso daí se trata, na verdade, da ideia estratégica de iniciar a reposição da geração de energia que acaba sendo perdida com a venda de Jorge Lacerda, tá? A geral, que pela primeira vez eu consegui pronunciar do jeito certo, tá? Tá aí na tela, é um embrólio antigo comentado em inúmeras análises anteriores, eu não vou ficar aqui entrando a fundo, tá? Mas é uma operação que a empresa tá sempre ali vendo a melhor forma de levar isso daqui à frente quando for o caso, tá? E outros projetos de desenvolvimento pra dar uma noção, foco claríssimo em renováveis e deve aumentar, aumenta aí praticamente uma ômega geração nova, né? De geração de energia, aproximadamente 1.5 gigawatts, tá? Do Deus de Jesus, do trimestre, tá? A gente segue ali, receita operacional líquida com um crescimento de 16,6% year-on-year em grande parte pela contabilização de transmissão, tá? A grande parte ele não caixa, mas de qualquer forma positivo. Dessa vez, acho que vale a pena a abertura da ponte do EBITDA, tá? Porque permite ali a visualização do EBITDA ajustado e faz diferença, porque de fato aqui os ajustes são bem relevantes e de fato faz sentido. A gente vê uma queda de 4,4% year-on-year. Quando a gente ajusta pra retirada de não recorrentes, a gente tem um crescimento de 19,7% e margem praticamente estável. A margem fica em 48,9% versus 49,1% no mesmo período do ano passado. Então, os ajustes basicamente compreendem o impairment da venda da Jogela Serda, que nada mais é do que o reconhecimento de redução do valor contábil estimado pela operação da Jogela Serda, pelos ativos da Jogela Serda, foi vendido por um preço abaixo do que tinha contabilizado em balança. Eu não vejo como relevante. Esse tipo de coisa acontece direto. Aquela análise de precificação de um ativo desses no balanço. É mais uma questão contábil para garantir algum nível de noção de quanto é aquilo que vale, mas não é algo written in stone, não é algo que deveria ser levado como anão. Está escrito nos livros contábeis, então isso daqui é especificamente exatamente o valor que a gente vai conseguir vender ou que isso aqui vale no mercado. É uma aproximação só para ter uma ideia do tamanho do ativo. Então, acho que é mais do que normal, não é caixa, não afeta propriamente a geração de caixa da empresa e retirada também de efeitos positivos sobre o segundo trimestre de 2020, que se trata de ganho de ação de SMS e crédito fiscal da TAG. Então, acho que é super válido fazer esses ajustes e a gente vê ali justamente um crescimento de uns 20% aproximadamente no EBIT da ajustado year on year, versus o mesmo período do ano passado. do lucro líquido com uma queda de 58,4%, de fato pressionado, uma queda de 28% se a gente desconsiderar os não recorrentes, mas acho que o ponto não é nem esse, o ponto é que a gente vê ali que é visível na tela a pressão mais forte pelo crescimento do GPM afetando justamente no ajuste daqueles contratos o lucro líquido gerando uma maior despesa financeira no período. É pressionado, mas é ok, a operação continua com um lucro muito positivo e continua indo numa direção de crescimento de portfólio, de expansão das operações, então não vejo como pontualmente negativo. A alavancagem estável versus o primeiro trimestre de 2021, a gente vê ela em 1,9, 1,9, dívida líquida sobre EBIT, o mesmo número que era no período passado, o primeiro trimestre de 2021, só para deixar claro. O caixa de 5 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, o cronograma de fato não preocupa e o custo de carregamento tem um aumento considerável pelo quarto trimestre se não me engano, a gente faz acompanhamento ali desde o segundo trimestre de 2020, a gente estava em 5,8%, vai para 6,8% no terceiro trimestre de 2020, no quarto trimestre vai para 7,6%, no período anterior 8,7% e agora em 11,2%. Pô, Cassianos, isso aí não te deixa preocupado? Então, não me deixa preocupado porque junto desse aumento da despesa financeira a gente tem justamente os contratos atrelados à IPCA, o que faz um hedge natural. À medida que aumenta a despesa financeira eu aumento o recebimento dos contratos pelo mesmo índice de modo a ter uma compensação de receita pelo custo maior que eu estou tendo de despesa financeira. Então, não me preocupa, mas estou sempre observando, tem um cachorro indo completamente crazy que fica aqui perto. Para a informação, o CAPEX na tela, só para a galera que quiser pausar e dar uma olhada. Eu fico feliz com a finalização do processo de venda da termoelétrica Jorge Lacerda, é algo que eu queria há bastante tempo, já comentei inúmeras vezes aqui, acho que a gente tem que sair de termoelétrica, não acho que é algo positivo, especialmente a carvão no mundo que a gente vive hoje em dia. Aguardo ansiosamente a saída da Pampassu e a gente deve ter, como dito no trimestre passado, mais clareza para o final do ano, começo de 2022. A minha posição está aqui do lado, é uma posição que eu tenho há algum tempo, estou bem tranquilo com a operação, especialmente porque eles, nesse meio tempo de espera de níveis mais interessantes de preço com a expansão das operações, especialmente vinculados ali a renováveis cada vez mais, a gente vê o recebimento de dividendos, não é algo que de fato a gente fica aqui parado sem ganhar nada nesse meio período. Observando mais atentamente os próximos períodos por causa da hidrologia, então é algo que a gente tem que acompanhar porque é bem relevante. Esse trimestre foi, na minha visão, positivo nesse sentido, uma vez que a gente não teve ele propriamente reflexos muito agressivos, por isso a gente teve por causa do IGPM, que é outra coisa, não tem qualquer relação, não tem qualquer razão, não tem alguma relação com a crise hidrológica, mas não é propriamente causado por isso. Gosto do ativo no portfólio, os resultados são sólidos, investimento e diversificação constante da operação são bem positivos, a operação é algo que eu acho que é uma operação bem segura para ter no portfólio e que tem tudo para eventualmente deslanchar e trazer um resultado de ganho financeiro bem positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, não trago a pessoa, maga, ou trago, ou não trago, estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pessoa boa se opera com o melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo e até amanhã com o Compondo a Tese ao Meio Dia. Valeu, galera!